Olha, vamos voltar ao vivo aqui com a minha querida Adai Oliveira? Coloca a Adai mais uma vez aqui pra mim, porque teve prisão aí, a polícia militar conseguiu prender aí uma rapaziada com drogas, né, Adai? Isso, Rudi, isso mesmo. O caso aconteceu ali na praça do Jardim Alvorada. Os policiais, durante patrulhamento, identificarão dois jovens, um de 20 anos e outro de 16. Os policiais abordaram estes jovens e, durante a revista policial, encontraram ali uma porção de maconha no bolso do short do jovem de 20 anos. Ele estava com uma bicicleta. Durante consulta aí no sistema policial, os policiais perceberam também que a bicicleta que ele conduzia foi roubada no dia 22 de setembro e havia aí a queixa, né, um boletim de ocorrência registrado para procura da mesma. Bom, com o jovem de 16 anos, os policiais encontraram também uma porção menor, mas tinha ali no bolso do seu short também uma porção de maconha. Bom, Rudi, os dois jovens foram encaminhados para a delegacia. A porção de droga foi apreendida e a bicicleta recuperada para ser devolvida ao devido dono ou dona que estava aí desde o mês de setembro, né, mais de um mês na procura pela sua bicicleta. A juventude, Rudi, se perdendo, né, infelizmente cada dia mais fazendo uso de drogas ilícitas. Volto com você aí no estúdio. E aí